Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1128 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Diz, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Está gostando do nosso conteúdo? Compartilha também com aquele amigo que pode ter interesse, vai ajudar muito a fortalecer o projeto e nos estimular a dar continuidade. Nos segue também no Instagram, arroba legislação-integrada, onde todo dia tem conteúdo e o mais importante de todos os convites, acesse leislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, tudo o que você precisa para o estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Vem conhecer o mapa do aprovado, o curso que te ensina a estudar e vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imaginava e vai ser um diferencial enorme na tua prova de títulos. Meus amigos, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia, que é um julgado importantíssimo, foi inserido na Constituição Federal e é uma tese de repercussão geral, tema 1072 do STF. A mãe servidora ou trabalhadora não gestante, em união homoafetiva, tem direito ao gozo de licença-maternidade. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença-paternidade. Vamos lá. Dois direitos sociais previstos na Constituição Federal, lá no artigo 7º, a licença à gestante em duração de 120 dias e a licença-paternidade nos termos fixados pela lei. E aí, gente, já para aprofundar, porque foi uma decisão recente, lá de dezembro de 2023, tivemos uma tese fixada na ADO, não sei se vocês lembram, se determinou um prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional supra a omissão acerca da regulamentação da licença-paternidade. Porque esse prazo hoje é de somente cinco dias e, hoje em dia, em virtude dos ganhos históricos decorrentes da igualdade de gênero, onde o homem, felizmente, em regra, assume uma postura mais ativa dentro do lado, o cuidado também das crianças, esse prazo de cinco dias é muito pequeno, não é condizente com a realidade social. Se na época que a licença-paternidade foi criada, isso foi motivo de piada entre os constituintes e acabou sendo aprovado no final, mas sendo aprovado com falas meio jocosas, inclusive do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, hoje a realidade social, felizmente, é muito diferente. Então, lembrando que a partir de 14 de 12 de 2023, há um prazo de 18 meses para o Congresso Nacional suprir essa omissão. Só um aprofundamento aqui e vamos voltar ao caso concreto da vez. Gente, imagina que Maria e Ana vivem em uma relação homoafetiva. E aí a Maria é servidora pública e a Ana, sua companheira, não trabalha, não tem nenhum vínculo empregatício ou previdenciário. Esse casal resolve ter um filho através do procedimento de inseminação artificial, com a Ana sendo a gestante. E aí, lembrando, a Ana não trabalha, a Maria é servidora pública. A criança nasceu. Pergunta se a Maria terá direito à licença-maternidade, já que a Maria não estava efetivamente grávida, mas sim a sua companheira. Gente, Maria terá direito à licença-maternidade. Segunda pergunta. E se a Maria fosse empregada privada, então CLT, seria diferente? Ou a Maria só tem direito à licença-maternidade porque ela é servidora pública? Gente, não faz diferença. Se ela fosse empregada no setor privado, também haveria o direito à licença-maternidade da mesma forma. Próxima pergunta. E se as duas trabalhassem? Aí, olha só que solução. Nesse caso, uma vai ter direito à licença-maternidade e a outra vai ter direito a uma licença em prazo equivalente ao prazo da licença-maternidade. Gente, é uma solução irretocável, penso eu. Eu acho que chega aqui numa situação que é a mesma situação de um casal heterossexual, onde o pai tem licença-maternidade e a mãe tem licença-maternidade, que é a mesma forma. Um vai ter licença no prazo da licença-maternidade, 120 dias, e a outra vai ter acesso à licença no mesmo prazo da licença-maternidade, hoje, 5 dias. Mas já vimos que, provavelmente, esse prazo em breve vai mudar, já que o STF reconheceu que existe uma omissão inconstitucional na regulamentação desse tema. Então, como é que ficou a tese de repercussão geral, tema 10.72? Importantíssima tese aqui, muito importante. A mãe servidora ou trabalhadora não-gestante, em união homoafetiva, tem direito ao gozo de licença-maternidade, caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença-maternidade. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma. É inconstitucional, por subverter os princípios republicano e democrático em seus aspectos basilares, periodicidade de pleitos, alternância do poder, controle e fiscalização do poder, promoção do pluralismo, representação e soberania popular, norma da Constituição Estadual, que prevê eleições concomitantes, no início de cada legislatura, da mesa diretora de Assembleia Legislativa, para os dois bienios subsequentes. Gente, olhem só que previsão estranha no artigo 15, parágrafo 3º da Constituição do Estado do Tocantins e de que forma isso é regulamentado de forma ainda mais estranha no artigo 11 da Resolução 201 de 97 da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. Olha só, primeiro ponto. Como é que funciona no âmbito federal? Está lá no artigo 57, parágrafo 4º. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões periódicas, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas casas para mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então, teve eleição para deputado federal. No primeiro dia da legislatura, lá em 1º de fevereiro, a Câmara dos Deputados vai se reunir e vai definir a mesa diretora, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados. Para o mandato de quanto tempo, professor? Dois anos, vedada a recondução. Aí você pensa que história é essa de vedada a recondução? Então, se o Arthur Lira era o presidente da Câmara dos Deputados na legislatura passada e agora ele continua. Como é isso de vedada a recondução? Então, gente, é porque são duas legislaturas diferentes. Então, ele foi o presidente na legislatura passada e agora ele está sendo presidente de novo em outra legislatura. Mas, no ano que vem, vai ter eleição na Câmara dos Deputados para uma nova mesa diretora. E aí ele não vai mais poder ser candidato. A mesa diretora vai ter que mudar. E no nível estadual, professor? É a mesma coisa. O Estado vai ter autonomia, mas essa autonomia não pode fugir daquilo que está previsto no âmbito federal. Não pode fugir ali completamente. E aí o que a Constituição do Estado Tocantins trouxe? Trouxe que no primeiro ano da legislatura, lá na Assembleia Legislativa Estadual, haveria duas eleições concomitantes com duas chapas distintas. Uma para o primeiro bienio e outra para o segundo bienio. Então, é como se o Congresso Nacional, quando tivesse se reunido, já tivesse dito, olha, nos dois primeiros anos o presidente vai ser o Arthur Lira e nos dois anos subsequentes vai ser o Baleia Rossi. Qual é o problema disso, gente? O problema disso é que primeiro não faz nenhum sentido. Porque, veja só, essa eleição de meio de mandato, ela tem exatamente o objetivo de verificar o que deu certo e o que não deu. E aí se elege uma nova mesa diretora para os dois anos subsequentes. E aí, quando você já elege lá no começo do ano as duas mesas diretoras, tanto do primeiro bienio quanto do segundo bienio, você está simplesmente perpetuando aquele clima político que existe no começo de mandato. Enquanto não é essa a situação ideal. A eleição de meio de mandato, ela existe exatamente para ajustar, para refazer o equilíbrio político dentro daquilo que ocorreu nesse período. Se fosse assim, gente, não deveria existir eleição de meio de mandato. Fazer uma eleição só seria um mandato de quatro anos para a mesa diretora. Mas não foi essa a opção. Então não faz sentido você simplesmente fazer uma eleição de uma vez só para dois mandatos que serão consecutivos de mesas diretoras diferentes. Portanto, isso é inconstitucional. Isso viola a periodicidade dos pleitos. Isso viola a alternância de poder. Isso viola o controle e a fiscalização do poder. Promoção de pluralismo. Isso viola a representatividade, a soberania popular. Então se trata de uma previsão completamente inconstitucional. E a solução que foi dada aqui foi anular a eleição da mesa diretora do bienio 2025-2026. Então essa daí, ela vai ser novamente feita essa eleição quando chegar o momento oportuno. E se declarou a inconstitucionalidade dessa previsão da eleição de uma vez só para dois bienios subsequentes. Como é que ficou então o destaque? É inconstitucional por subverter os princípios republicano e democrático em seus aspectos basilares, periodicidade dos pleitos, alternância do poder, controle e fiscalização do poder, promoção do pluralismo, representação e soberania popular, norma da Constituição Estadual, que prevê eleições concomitantes no início de cada legislatura, da mesa diretora de Assembleia Legislativa para os dois bienios subsequentes. O último julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal o destaque da seguinte forma. São inconstitucionais, por ofensa ao artigo 145, inciso 2, e parágrafo 2º da Constituição Federal, normas municipais que disciplinam a cobrança de taxas referentes à prevenção e extinção de incêndios, serviço de bombeiros, e a emissão de guias para a cobrança de IPTU, prestação de serviços. Primeiro ponto. O que diz o artigo 145, inciso 2, e parágrafo 2º? A União, os Estados, DF e municípios poderão instituir os seguintes tributos. Taxa, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, parágrafo 2º, as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. E aqui, gente, veja só o que é mais importante nesse dispositivo que eu li aqui, 145, inciso 2. A taxa, ela é devida em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. No caso concreto, o município de Itacui, Rio Grande do Sul, estabeleceu três taxas. Uma taxa relativa à prevenção e extinção de incêndio, que seria então uma taxa de serviço de bombeiro. Uma taxa de emissão de guia para a cobrança de IPTU, que seria aqui uma taxa de prestação de serviço de emissão de guia. E ainda, taxas para obtenção de certidão, atestado, declaração ou requerimento a serem expedidas pela Secretaria do Meio Ambiente. E aí, vamos lá. Primeiro ponto, sobre a taxa de bombeiro. Essa taxa, ela é constitucional? Gente, o serviço de bombeiro é um serviço que ele é específico ou é um serviço que é posto à disposição de toda a população de uma forma ampla? Gente, ele é posto à disposição de todo mundo. Até porque o bombeiro não vai deixar de apagar um incêndio, por exemplo, porque não foi paga a taxa respectiva. Esse serviço, ele é amplo. Ele é um serviço, inclusive, de segurança pública. Então, por isso, temos uma tese de repercussão geral, tema 16, a segurança pública. Então, o serviço de bombeiro, por ser um serviço prestado de forma universal, ele tem que ser custeado pelos impostos e não por uma taxa específica para tal fim. E aí, gente, eu queria que vocês não confundissem com aquelas taxas que são cobradas na fiscalização de empresas para verificar se essas empresas estão ali cumprindo todos os requisitos necessários de proteção a combate de incêndio, por exemplo. E aí, nesses casos, quando há, de fato, uma fiscalização específica daquela empresa, daquele estabelecimento, aí sim vai ser possível cobrar alguma taxa específica. Não é disso que a gente está falando. Estamos falando aqui de uma taxa relativa à ação do corpo de bombeiros. E aí, não. Aí, não. Aí, de fato, se trata de segurança pública. É algo que não é prestado de forma individual, mas de forma ampla a toda a coletividade. Segundo ponto. É uma taxa de emissão de guia de recolhimento do tributo. Isso aqui parece brincadeira de mau gosto, né? Querer cobrar a taxa para emitir o boleto? Gente, tese de repercussão geral, tema 721. São inconstitucionais a instituição e a cobrança de taxa de emissão ou remessa de carneia ou guia de recolhimento de tributo também é inconstitucional. Por fim, temos que dar uma interpretação, conforme a Constituição, aquela previsão das taxas de certidão, já que quando essas certidões têm, por finalidade, o esclarecimento de situações de interesse pessoal, também não é possível cobrar taxa. Aqui temos uma aplicação do artigo 5º, inciso 34, a linha B, da Constituição Federal. Portanto, como ficou destaque, são inconstitucionais, por ofensa ao artigo 145, inciso 2 e parágrafo 2º da Constituição, normas municipais que disciplinam a cobrança de taxas relativas à prevenção e à extinção de incêndio, serviço de bombeiros e a emissão de guias para a cobrança de IPTU, prestação de serviços. Meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Não deixe de compartilhar esse podcast com algum amigo, com alguém que também estude, com alguém que já seja profissional da área e queira se manter atualizado. Ajuda muito a crescer e nos ajuda a ter o estímulo de manter esse projeto que leva conhecimento de forma gratuita. Então ajuda aí, fortalece o canal compartilhando. E por último, aquele convite, acesse a legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei. Vai ser um diferencial nos seus estudos, um material semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que nós comentamos aqui em formato de áudio. O acesso a vários planos de leitura, mais de 100, todos eles pensados de forma estratégica para você sempre ter continuidade de estudo. Então, organização e um material completo e atualizado, tudo o que você precisa. Vem fazer parte do Clube da Lei, vem conhecer o mapa do aprovado e vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imaginava e muitas vezes pode ser um TCC, uma monografia, um texto que você já tem na gaveta. Portanto, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que eu vi até o final. Até a próxima!